Música És a minha leal companheira Porque sabes me compreender Entre todas que foste a goleira E és a última que quero perder Foste minha melhor professora Promotora da minha razão Assistente de cargos omissos Secretária dos meus compromissos Empresária do meu coração Música Comparando as mulheres que vejo Tu não tens semelhança qualquer Na pureza contida no beijo No caráter que tens de mulher Ao dormir nos teus braços com calma Minha alma desprende-se ao léu E o ator de quem tanto confio Fez teu corpo com curvas de brilho Os teus olhos pós-pinta do céu Respeitar-me se for teu propósito Saberei te dar muito valor Fiz no peito um eterno depósito Pra guardar nossas frases de amor Eliminas a minha carência Nardense o teu corpo grácea Jamais nosso real será lenda Que por mais que o destino pretenda Destruir nosso amor não é fácil Como é bom nós estamos a sós Sem desejo da vista de alguém Nosso amor traz-me porque nós Não seremos eternos também Por amor teu amor já é meu E eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo também Nem preciso dizer que sinto Que os meus olhos te dizem por mim Se eu disser que te amo também Nem preciso dizer que eu te sinto Que os meus olhos te dizem por mim E eu sou eu E eu sou meu